Foram prorrogadas as regras especiais de reembolso de passagens aéreas. Vamos até o Rio de Janeiro, Tiago Pimenta conta pra gente. Olá, Tiago, bom dia pra você e um feliz 2021. Oi, Manu, bom dia pra você, bom dia pra toda a equipe e um feliz ano novo pra todos nós. É isso aí, Manu, como você disse, a flexibilidade garantida ao consumidor para cancelar viagens aéreas com direito a reembolso fica mantida até outubro deste ano. É uma segurança diante de possíveis imprevistos decorrentes da pandemia. O consumidor tem direito ao reembolso do valor integral da passagem, sem multas, ou pode utilizar o crédito para comprar um outro bilhete em até 18 meses. A medida vai beneficiar também as companhias aéreas, que agora tem movimento abaixo da normalidade, com 65% dos voos domésticos e 25% dos trechos internacionais em operação. Esses números surgem da comparação com o movimento no ano passado, antes do coronavírus. Voltamos com você, Manu. Obrigada, Tiago, pelas informações.